Chagas da Força Tática prendeu na tarde desta segunda-feira, ali no bairro Rota do Sol, dois homens suspeitos de tráfico de drogas. Eles já são bastante conhecidos, já tem também uma extensa ficha criminal pelo mesmo crime. Com eles foram apreendidas uma grande quantidade entre maconha, pasta base e também êxtase. Com eles também foram apreendidos um televisor, além de arma de fogo e mais outros produtos sem nota fiscal. A equipe recebeu informes dessa referida residência aí, que ali a partir das 21 horas havia movimentação de pessoas estranhas, como usuários. E na data de hoje, um soldado da nossa equipe, um integrante da nossa equipe, realizou monitoramento no local, onde avistou um carro, um carro Gol, encostando de ré no portão da residência. E lá, vale ressaltar que lá era um depósito de gás, hoje está desativado. E nesse momento, o monitor que monitorou os pessoal lá, o suspeito, ele avistou que eles haviam abrido o porta-malas do carro e retirado uma mala. Uma mala. E nesse momento, o carro saiu disparado. Daí ele acionou a equipe, onde compôs a equipe novamente. E no momento que a equipe chegou no local, encontravam os dois suspeitos, os dois que foram encaminhados, sentados na frente da residência e com a arma na coxa dele, mexendo o celular. Nesse momento, nós, de uma voz de prisão no mesmo, revistamos e indagamos ele sobre a mala, onde ele mesmo assumiu a autoria. Falou, não, que era droga, tinha chegado de Cuiabá, que o mesmo iria vender. Tudo indica que, dali, daquele local, eles iam começar a distribuir na cidade. Assim que a polícia está atuando. São conhecidos já da polícia? São conhecidos já, já teve passagens, eles já tiveram passagem, quando de menor também, agora de maior também. Esse ano, sim, está sendo a maior apreensão de drogas, né? Mas, assim, já houve outras, houve outras apreensões, mas desse ano, eu creio que seja. Foi encontrada uma TV da marca Filco, e sem procedência, o dono, o dono reconhecer que foi furtado de alguma residência, ela está aqui na delegacia, à disposição do delegado. Passa-base, foi apreendido 2 kg, 2 kg e cento e poucas gramas, e da maconha foi 15 kg, e uma porção da similar cocaína. E a cidade também, né? Fora o material de embalo, vários celulares, né? E uma arma de fogo. Chagas, os dois suspeitos estão presos e irão responder pelo crime de tráfico de drogas, e também a associação ao tráfico. Eles permanecem aqui na delegacia de polícia civil, à disposição da justiça. Com imagens de Lucas Torres e Janaína Oliveira, para o Balanço Geral.